Olá, sou Mônica Lins, farmacêutica e educadora em diabetes, e estou aqui para mais um vídeo com informações sobre o diabetes e você. Entender como o diabetes afeta o seu corpo e a sua vida cotidiana é de extrema importância para uma melhor qualidade de vida. Nosso assunto de hoje é ainda encarado como um tabu para a maioria dos homens com diabetes, dependente do tipo de diabetes. O diabetes é uma doença crônica que afeta a forma como o corpo usa glicose, também conhecida como o açúcar no sangue. Quando a glicose não é usada de forma eficaz, pode-se acumular no sangue e causar danos a órgãos e tecidos, incluindo o pênis. A pergunta que não quer calar é, diabetes pode afetar a vida sexual nos homens? Neste vídeo, vou esclarecer qual o problema sexual principal que pode ser causado pelo diabetes nos homens. Mas antes de iniciarmos com todos esses esclarecimentos, gostaria de te convidar para se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ah, e não se esqueça também de ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos. O diabetes é uma condição que afeta a forma como o corpo utiliza glicose no sangue. Quanto não controlado adequadamente, pode ter impactos significativos em vários aspectos da saúde, incluindo a função sexual. Para esclarecer esses fatos, vou contar uma história. Era uma tarde ensolarada, conheci Mr. X. Vou chamá-la assim para não estigmatizar nenhum homem masculino. Mr. X, um homem na casa dos 40 anos, que recentemente foi diagnosticado com diabetes tipo 2. Ele estava preocupado com os sintomas que estava experimentando, como cansaço constante, sede excessiva e dificuldade em manter uma ereção durante o sexo. Mr. X decidiu buscar orientação médica e começou um tratamento para controlar seus níveis de glicose no sangue. Seu médico explicou que o diabetes afeta a saúde vascular, comprometendo o fluxo sanguíneo para diversas partes do corpo, incluindo os órgãos genitais. Isso pode resultar em dificuldades de ereção, uma condição conhecida como disfunção erétil. Vamos entender melhor tudo isso? Quando um homem está excitado sexualmente, seu cérebro envia sinais para os vasos sanguíneos do pênis. Esses vasos sanguíneos dilatam, permitindo que mais sangue entre no pênis. O aumento do fluxo sanguíneo faz com que o pênis se infle e fique ereto. No entanto, o diabetes pode danificar os vasos sanguíneos, incluindo os que fornecem sangue ao pênis. Esse dano pode tornar os vasos sanguíneos mais estreitos ou bloqueados, dificultando o fluxo sanguíneo para o pênis. Quando o fluxo sanguíneo para o pênis é reduzido, fica mais difícil para o pênis ficar ereto. Isso pode levar à disfunção erétil. Além de danificar os vasos sanguíneos, o diabetes também pode causar danos aos nervos que controlam a ereção. Isso pode dificultar a estimulação do pênis e a manutenção de uma ereção. A combinação de danos aos vasos sanguíneos e os nervos podem aumentar significativamente o risco de disfunção erétil em homens com diabetes. É possível prevenir a disfunção erétil em homens com diabetes? Para mais esclarecimentos, eu tenho um e-book que eu vou deixar para vocês aqui, o link na descrição desse vídeo. O controle adequado do diabetes pode ajudar a prevenir ou retardar o desenvolvimento da disfunção erétil. Se você tem diabetes, é importante conversar com seu médico para manter seus níveis de glicose no sangue sob controle. Conheça agora algumas dicas para controlar o diabetes. Primeira, siga uma dieta saudável e equilibrada. Segunda, faça exercícios regularmente. Perca peso se estiver acima do peso. E tome seus medicamentos conforme prescrito pelo seu médico. Ao controlar seu diabetes, você pode ajudar a proteger sua saúde sexual e melhorar sua qualidade de vida. Nos meses seguintes, Mr. X se dedicou a seguir rigorosamente seu plano de tratamento, que incluía medicamentos para o controle do diabetes, uma dieta balanceada e atividade física regular. Ele percebeu que, à medida que seus níveis de glicose se estabilizavam, sua energia aumentava e seus sintomas de disfunção erétil começavam a diminuir. Entretanto, Mr. X também aprendeu que o diabetes pode afetar outros aspectos da vida sexual. Problemas como diminuição da libido, dificuldade em atingir o orgasmo e, até mesmo, a redução da sensibilidade digital podem ser associados à condição. Determinado a melhorar sua qualidade de vida, Mr. X incorporou mudanças a seu estilo de vida. Ele e sua parceira exploraram diferentes formas de intimidade, focando em aspectos emocionais e na comunicação aberta. Além disso, ele continuou a se consultar regularmente com seu médico para ajustar o tratamento conforme necessário. Ao longo do tempo, com paciência e dedicação, Mr. X conseguiu superar muitos dos desafios que o diabetes trouxe para sua vida sexual. Ele percebeu a importância de uma abordagem holística para o tratamento, incluindo cuidados físicos, emocionais e relacionais. Essa história destaca como o diabetes pode impactar a vida sexual dos homens, mas também ressalta como o tratamento adequado, apoio médico e mudanças no estilo de vida é possível enfrentar esses desafios e encontrar maneiras de manter uma vida sexual saudável e satisfatória. Gostou desse vídeo? Deixe seu like e compartilhe com quem precisa dessa informação. Até o próximo vídeo!